Outro grego esteve no Egito. Era Tóstenes de Sirene. No Alto Egito, há uma cidade que fica praticamente em cima do Trópico de Câncer. Hoje, essa cidade se chama Asuã. Antes, chamava-se Siena. Nesse local, Era Tóstenes planta uma haste, o eixo de um quadrante solar. Ele fixa outra haste, outro quadrante solar, em Alexandria. E ele aguarda. Aguarda a chegada do meio-dia, dia do solstício de verão. E nesse dia, ao meio-dia em Siena, a haste não teve sombra. A sombra era tão curta que sumia. Mas em Alexandria, no mesmo dia, à mesma hora, a outra haste teve uma sombra. Uma espécie de ângulo. No solstício de verão, não havia sombra sobre o Trópico de Câncer ao meio-dia. Mas havia uma sombra em Alexandria. Portanto, a Terra é redonda. Pode-se ver a curva da Terra. A curva do meridiano é observada e medida. Mas, ao seguir as duas hastes perpendiculares à Terra, chega-se ao centro da Terra. E o ângulo que se forma no centro da Terra é igual ao ângulo que o Sol tinha acabado de desenhar com a haste. Ou o quadrante solar, perpendicular à Terra ao meio-dia, no dia do solstício de verão. Eratóstenes mediu esse ângulo. E esse ângulo é igual a um quinquagésimo da medida do círculo. Conhecendo a distância entre Siena e Alexandria, ele o multiplicou por 50 e descobriu o comprimento do perímetro da circunferência da Terra. Música 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 Música